Ela acha que é a última bolacha do pacote Acha que é os culachos usando saia e decote Olha pro camarote, vê os maloca fumando um Helicota e faz sua parte, joga, joga o bumbum Quando o DJ toca, o baile nunca acaba Som de favelado, festa na quebrada Chama um garçom e manda descer as gafas Nosso bonde é só louco, a loucura nunca acaba Vai falando mal aí da vida dos outros Enquanto nós suma um bondinho, bebe um uísque com gelo de coco Louco, no baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, faz é polvim Roda-se, raccou, no baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, falou de mim Roda-se, raccou O, 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 o baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, falou de mim Roda-se, raccou E aí, Malu Rick TDA, pra mim tem umas picas, danado Ela acha que é a última bolacha do pacote Acha que é esculacho usando saia e decote Olha pro camarote, vê os maloca fumando um Ele encosta e faz sua parte, joga, joga o bumbum Quando o DJ toca, o baile nunca acaba Som de favelado, festa na quebrada Chama o garçom e manda descer as garrafas Nosso bonde é só louco, a loucura nunca acaba Vai falando mal aí da vida dos outros Enquanto nós sumo o bonde, bebe o uísque com gelo de coco Louco, no baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, faz é polvim Foda-se Vou, 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 com o baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, falou de mim Foda-se Vai Vou, vou, com o baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, falou de mim Foda-se É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só nela Eu disse assim, tô nem aí, falou de mim Transcrição e Legendas Pedro Negri